Música 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 Ora boas pessoal Mais um videozinho Mais uma corrida de GTA E hoje vai ser uma corrida Bem, bem épica Pelo que vi na miniatura vai ser Épica Recomendado T20 Onde é que está o meu T20 Continuar Recomendado T20 Não sei já tinha visto Pronto já para jogar Olhem só onde é que é Ai eu vou dos iris Ai que nervo Ai pessoal Indo com aquele carro Grandes malucos Olhem só pessoal Ai carass Somos 3 Bora lá Olhem só pessoal Onde é que esta corrida é Ai muita É a primeira vez que estou fazendo corrida aqui Ai que fosso Assim não é esta originalidade Ai a sério maluco A sério maluco Ah pois eu estou Deixei o vaco ligado Quero me lembrar Estava achar estranho mas Não Eu estava ac massive Ai eu andei as loucas Esses tempos Bora lá, bora, 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 bora! Em primeiro lugar, bora lá pessoal! Isso, deixa eu... Pode explodir, manda-nos a aprender um checkpoint! Caga tio! Como que caras são um bocado suicidas não? Eu pus com duas voltas pessoal! Por isso vai ser uma coisa bem bonita! Deve ser o que está com contacto, como vocês já viram! Oi, oi! Boa! Eu fico com o trânsito, eu tinha desligado o trânsito! Ah, que gatinho! Que gatinho! É mesmo que gatinho! Bora, 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 bora! Aí o checkpoint! Boa! E o gás indo alinhando! Ai, ganda maluco! Qual é que é o gás que habita? Ah! Bora lá, bora! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ui, ui! Medo, medo, medo! Onde é que é o checkpoint? O checkpoint é ali! Apanhei! Apanhei! Não quer saber de mais nada! Apanhei! E tinha posto duas voltas também! E ficou com uma volta só! Ah! Vamos lá, pessoal! Desde já, pessoal! Peço já o vosso likezinho! Para apoiarem aqui as corridinhas de GTA, pessoal! Eu sei que vocês gostam destas corridinhas assim diferentes! Eu também gosto de trazer, por isso! Um apoiozinho, pessoal! Um likezinho! Não custa nada! É só que pausarem um bocadinho o vídeo e tal! Um likezinho! Ou então agora enquanto a tela está a carregar! Que está aqui preta, não é? Essa coisa até mete nujo! Mas pronto! Um comentarizinho também, pessoal! Para apoiar também! Quando vocês deixam um comentário para mim! É um espetáculo, pessoal! Daqui! Do pé! Daqui! Estão aqui! No pé! Vejam ali aqueles comentários! Estes olhos até brilham, pessoal! E se gostarem muito, claro! Compartilhem com os vossos amigos, pessoal! É tudo e... FUI!